Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 10 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos algumas notícias importantes de avanço ucraniano novamente aqui em Orihiv e principalmente em Barmut. Em Barmut, os ucranianos conseguiram avançar bastante coisa em Berívica e neste momento conseguem controlar todas as entradas de munição e todas as vias de entrada em Barmut usada pelos russos. A situação dos russos vai ficar crítica muito rapidamente na região aqui de Barmut. A diretoria de inteligência do exército ucraniano lançou um videozinho dizendo que chegou a hora da vingança. O que eles querem dizer com isso a gente não sabe, mas parece bastante ameaçador. Agora, tem uma série de outras boas notícias no campo diplomático. A Turquia, como vocês sabem, havia liberado o pessoal do grupo Azov para a Ucrânia quebrando o acordo que eles tinham com a Rússia. E isso às vésperas da renovação do pacto do acordo de grãos que permite que a Ucrânia use o Mar Negro para exportar grãos com o acordo entre a Turquia e a Rússia se compromete a não atingir os navios cargueiros aqui. Agora, o Erdogan disse que a Turquia vai manter o acordo de grãos com a Ucrânia mesmo que a Rússia saia desse acordo. Ou seja, a Turquia vai patrulhar o Mar Negro e vai garantir a segurança dos barcos ucranianos aqui. E aquele negócio, será que a Rússia vai ter coragem de atacar a marinha da Turquia? Acho pouco provável, não é mesmo? Agora, isso tudo está mostrando uma mudança de posicionamento muito forte da Turquia. A Turquia até aqui estava se mantendo mais ou menos neutra e parece que ela assumiu um lado nessa guerra agora com muita força. E tudo indica é porque ela quer entrar na comunidade europeia. A Turquia está em crise econômica, então o Erdogan recentemente ganhou a eleição. Então ele quer resolver a crise econômica da Turquia com a entrada dela na comunidade europeia. Aparentemente, esse é o motivo. E lógico também, o que o Erdogan está vendo? Que o Putin já não controla mais nada lá na Rússia. O Putin está muito fraco desde aquela rebelião do Prigogin. Não tem como você negociar com um cara que você não sabe se manda na Rússia de verdade. Além disso, amanhã, dia 11, começa o encontro da OTAN em Vilnos, aqui na Lituânia. E nessa cidadezinha aqui da Lituânia, pertinho da fronteira com Bélaros, vão se encontrar aqui várias delegações dos países da OTAN. Ainda não está claro quem exatamente que vai, se vão os chefes de Estado, se vão só os chefes do Estado maior. Mas enfim, vai ser um encontro muito importante. E espera-se, a expectativa de todo mundo é que a OTAN aceite o pedido de entrada da Ucrânia. Isso não quer dizer que a Ucrânia está na OTAN. Quer dizer que ela vai começar o processo para entrar na OTAN. E isso pode levar um tempo muito grande. Mas de qualquer forma, já seria um sinal muito bacana. Inclusive, a OTAN pode também, nesse encontro, abrir mão do chamado mal, que são as etapas iniciais que um país precisa percorrer para poder iniciar o processo da OTAN. Então, seria um processo acelerado para a Ucrânia entrar para a OTAN. Não vai entrar na OTAN neste momento, mas já seria uma sinalização de que isso vai acontecer no futuro. Então, são boas notícias aí no campo diplomático. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Me Chama, para a dev do site Tá Ruim Demais, Bolsonitro Bitcoiner e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O mapa hoje está meio vazio assim, por quê? Porque esse mapa aqui é povoado com as informações que são dadas pelo exército ucraniano uma vez por dia, por volta do meio-dia, que eles liberam essas informações. Hoje, por algum motivo, está atrasado. Então, o exército ucraniano libera as informações sobre onde teve bombardeio, onde teve avanço ucraniano, onde teve avanço russo, e faz isso geralmente por volta do meio-dia lá em Kiev, mas não saiu essa informação ainda, então o mapa aqui hoje está meio vaziozinho aqui. Isso não quer dizer que não tenha havido bombardeio, teve bombardeio em um monte de lugar, teve um monte de luta por aqui, mas está meio vazio aqui no mapa. Bom, aqui o que tem indicado aqui, a gente vai falar sobre isso. Aqui foi aquele míssil S-200 que atingiu a região da ponte de Kersh ontem, a gente falou no vídeo de ontem, esse de Melitopol a gente vai falar hoje. Mas antes, vamos falar sobre o S-200, justamente que caiu ali na ponte de Kersh, na ponte da Crimeia. Então, o que eles estão dizendo aqui? Parece que está confirmado que foi S-200 mesmo o míssil lançado pela Ucrânia para atingir a ponte de Kersh. Por que isso importa? Porque isso significa que a Ucrânia encontrou um uso para essa enorme quantidade de mísseis que eles têm, S-200. Isso foi um teste que eles fizeram e funcionou. Esse míssil tem alcance de 160 quilômetros, então eles conseguem atingir uma área bem grande. Aqui o Igor Jirkin, esse cara aqui não é o Igor Strelkov, o criminoso de guerra, não. É um ucraniano que coloca aqui as informações e ele está falando aqui, vamos dar uma olhada nessas mensagens, que são todas mensagens tiradas dos bloggers russos. Então, aqui, está dizendo que um foguete ucraniano explodiu próximo a Smolensk e não era um Storm Shadows. Um Storm Shadows, ou seja, Smolensk é onde? Smolensk é aqui, essa região aqui. Em algum lugar por aqui. Aqui, Smolensk. Smolensk é bem aqui no norte. Parece que tem uma refinaria ou uma usina nuclear em algum lugar aqui de Smolensk e esse míssil teria sido lançado nessa direção, segundo eles estão dizendo aqui. Aqui, o míssil explodiu próximo da planta nuclear de Smolensk, mas não era um Storm Shadows. Julgando pelo vídeo da cena, o inimigo tentou atingir algum alvo no território de Bryansk com a ajuda de um míssil antiaéreo soviético. Nós estamos falando sobre um S-200 modificado para lançamento em alvos terrestres. O alcance é 160 quilômetros, o que permite que a Ucrânia atinja toda a região de Bryansk a partir do território da Ucrânia. Então, como a gente falou, exatamente essa situação, o foguete tem alcance de 160 quilômetros e a grande vantagem dessa história é que a Ucrânia tem uma grande quantidade desses foguetes. São foguetes antigos, da era soviética, mas eles estão lá e se a Ucrânia consegue modificar eles para fazer esse tipo de ataque, isso pode ser usado para um monte de coisa. Um dos mísseis S-200 lançados por Kiev no dia 9 de julho atingiu o território da Federação Russa na ponte da Crimeia. O segundo atingiu um campo militar em Rostov, que era o quartel-general das forças aéreas russas ali na região. O chefe do Estado-Maior das forças armadas russas, o Valery Gerasimov, sim, ele apareceu. O cara apareceu, vamos falar sobre isso mais adiante. Ele disse que teve informações desse ataque ucraniano com mísseis balísticos, que são S-200 modificados, e que eles vão tentar resolver esse problema, e que nenhum deles teve sucesso, todos foram derrubados pela defesa antiaérea russa, e eles vão tentar agora descobrir onde é que esses S-200 estão sendo enviados e vão atingir os alvos na Ucrânia para tentar isso daí. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que o pessoal está bastante preocupado com isso. Isso aqui é a imagem do míssel que caiu ali em Bryansk, próximo a Smolensk, e foi o que permitiu aos russos identificarem o tipo de míssel. Porque dá para ver aqui, quando ele está caindo aqui, dá para ver o formato do míssel direitinho aqui, o formato do foguete, e é um S-200 mesmo, modificado pelos ucranianos. Como eu disse, por que isso é uma coisa importante? Ah, os ucranianos tentaram, jogaram quatro foguetinhos, os russos derrubaram, isso não quer dizer nada, né? Não, isso quer dizer que os ucranianos estavam testando esse negócio, né? Ou seja, agora eles têm uso para essa enorme montanha de S-200 que eles têm lá desde a era soviética, podem começar a programar ataques de verdade com esses mísseis. O que eles fizeram foi só um teste para checar se o míssel estava mesmo funcionando, se o esquema que eles fizeram ali para lançar esse míssel realmente funcionava. Bom, também os ucranianos atingiram a região de Melitopol, está vendo aqui alguma coisa? Foi fortemente atingida, um monte de coisa pegando fogo aqui. Muito provavelmente uma base de tropas russas. Os ucranianos têm feito esse tipo de ataque em locais onde tem munição, equipamento e tropas russas ali próximo a Melitopol. é justamente essa bolinha aqui que está aparecendo aqui nesse mapa, né? E também teve aqui em Parascovívica, em Barmut, os ucranianos atingiram o alto de um prédio lá em Barmut, que estava sendo usado pelos russos como um posto de comando ali. Foi atingido aqui esse prédio na região, né? Na verdade, vários prédios aqui atingiram, eles acreditam que sejam aquelas bombas J-DAM, que são bombas burras, mas que são guiadas por GPS, né? Eles botam aquele kit que faz elas serem guiadas por GPS. Então, atingiram ali os alvos com muita precisão por aqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, vamos começar aqui em Herson, falando sobre a cabeça de ponte ucraniana aqui na margem esquerda do rio de Nipró, né? Como vocês sabem, os ucranianos, eles conseguiram, pelo menos, uma parte aqui, um pedaço disso daqui está controlado pelos ucranianos. E a informação que a gente tem aqui, o gato especial de Herson, ele traz aqui pra gente a imagem atual da ponte do rio Conca, né? Qual que é a ponte do rio Conca? É essa ponte aqui, ó. Lembra? O rio de Nipró é esse rio maior aqui, né? Essa ponte aqui está totalmente destruída sobre o rio de Nipró. Aí, essa estrada aqui, ela segue mais um tanto. E aí, aqui tem o Conca. O Conca, na verdade, é um braço do rio de Nipró. Tá vendo aqui? Ele começa aqui, aí passa essa região aqui, depois ele se junta novamente ao rio de Nipró. Então, não é como se fosse um rio próprio, é um braço do de Nipró, né? De qualquer forma, essa ponte aqui continua, e tem uma outra ponte sobre o rio Conca aqui, que não havia sido destruída, mas ela está realmente num estado bastante lastimável aqui. Esse daqui, ó, é o rio Conca. Deixa eu tirar minha cabeça aqui pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Esse filetinho de água aqui, ó. Esse aqui é o rio Conca. Ele tá quase seco, porque você lembra, os russos destruíram a barragem, com isso, os rios estão mais baixos aqui do que o normal. Então, ele tá muito seco aqui nessa região, neste momento. Inclusive, dá pra passar tranquilamente pelo leito do rio aqui, né? De qualquer forma, a ponte em si tá bastante destruída pelas últimas batalhas que aconteceram lá. Essa daqui também é a ponte do rio Conca, mas aqui é quando o rio tava cheio, né? Então, dá pra ver que ela ainda tá de pé, mas tá cheia de buraco aqui, ó. Tá cheia de coisa aqui. E a gente tá falando deste pedacinho aqui, né? Esse é o ponto aqui em questão, né? É lógico, os ucranianos estão aqui. E se o objetivo deles é apenas impedir que os russos consigam direcionar os tiros de artilharia, eles já estão na posição que eles precisam estar, já não precisam mais avançar nada, já tá tudo certo. Agora, se essa cabeça de ponte aqui tem o objetivo de, em algum momento, se transformar numa contra-ofensiva pra tomar o Olesk, eles têm que tomar muito cuidado com essa ponte, porque ela pode ser crucial pra esse tipo de coisa, né? Embora o leito ali esteja seco e coisa e tal, ainda é muito mais eficiente passar por cima da ponte aqui nessa região pra fazer esse ataque. Bom, aqui em Robotnik, né? Robotnik fica mais aqui adiante. A gente não tem nenhuma informação aqui sobre Enerrodar, nem sobre Piat-Hatki. Por enquanto, não tem nenhuma alteração aqui. Agora, aqui em Robotnik, Robotnik é essa cidade aqui, já tá um tempão que os ucranianos estão tentando tomar essa cidade aqui, é uma cidade que tá muito bem guardada pelos russos. E, segundo, esse pessoal tá falando aqui, é urgente, o inimigo está avançando para Robotnik, unidades das forças armadas russas conseguiram derrotar a segunda onda de ataque, e agora eles notam que o inimigo, no caso, os ucranianos, estão juntando muito equipamento estrangeiro, mercenários, e a luta continua. Nossos rapazes, os russos, estão esperando pela terceira onda, né? Então, o que eles estão dizendo aqui é que tá acontecendo, mais uma vez, uma grande tentativa ucraniana de tomar Robotnik, né? Vamos aguardar. A gente viu que ontem houve um avanço pelos flancos aqui, que os ucranianos conseguiram avançar pelos flancos aqui, principalmente a leste. Então, pode ser que com isso, agora, eles estejam tentando, mais uma vez, tomar a cidade de Robotnik, né? Lembrando que o principal alvo, a grande linha defensiva, passa aqui ao sul de Novo Prokopivka, mais ao sul aqui. Então, tomar Robotnik é apenas o primeiro passo dessa contra-ofensiva, mas é aquele negócio também. Lembra que os ucranianos também não comprometeram, ainda, as tropas novas que eles montaram, as 12 brigadas novas que foram montadas para essa contra-ofensiva. Então, muito provavelmente, eles estão caminhando com as tropas, digamos, normais ucranianas, até chegar aqui em Novo Prokopivka, e quando chegar aqui, que eles sabem que vai ter realmente a linha defensiva, aí eles devem trazer o grosso das tropas para passar por essa linha defensiva principal aqui, né? E, como eu falei para vocês, o fato dos russos estarem tão preocupados em não perder o início dessa linha de frente aqui, mostra que essa linha defensiva dos russos provavelmente não é tão forte assim quanto muita gente imagina, né? No final das contas, eles estão sentindo necessidade de mandar tantos reforços para a linha de frente para evitar que os ucranianos avancem, o mais provável é que quando eles chegarem, quando os ucranianos chegarem finalmente na linha defensiva principal, vai estar até fácil de passar lá. Mas vamos aguardar para ver o que acontece, né? Agora, também não tivemos nenhuma grande novidade aqui na região de Vélica Novo Silca, continuam os ucranianos aqui avançando em direção a Priutnyi, como a gente falou ontem, eles retomaram uma parte aqui dessa área mais alta aqui entre Priutnyi e Staromaiorsky, isso deixa a situação dos russos em Staromaiorsky muito difícil, Priutnyi também está sendo atacada, enfim, vamos aguardar, também não temos informações daqui dessa região, né? Agora, o que tem de mais informação curiosa é justamente aqui na região de Barmut, a gente tem acompanhado aqui nos últimos dias um ataque muito intenso dos ucranianos aqui em Klitschivka, e a informação que a gente tem hoje é que houve um avanço grande na direção de Berívka, né? Berívka é essa outra cidade aqui no flanco norte, então, os ucranianos estão avançando por aqui em direção a Yardne e Berívka, né? Então, aqui que eles estão avançando aqui, e lembra que Paraskovlivka foi justamente aquele lugar em que eles atingiram um posto de comando aqui, e também estão avançando aqui no norte em direção a Yacovlivka, né? A gente falou sobre isso ontem, um grande avanço aqui em Yacovlivka. Nesse mapa aqui não tem nenhuma informação, mas nesse outro aqui a gente consegue ver os avanços ucranianos aqui na região, né? Aqui no sul, vou ter que tirar minha cara de novo, aqui no sul, tem aqui o avanço próximo a Klichivka, aqui tem Berívka e Yardne, e aqui em cima próximo a Yacovlivka, né? São os pontos que os ucranianos estão avançando aí nos últimos dias nessa direção. E particularmente de ontem pra hoje, o que a gente teve de grande avanço foi aqui em Berívka, né? Berívka, nesse mapa aqui, ela ainda aparece como em controle russo, mas como vocês podem ver aqui, segundo eles estão dizendo, justamente passou a ser tudo zona cinza, Berívka inteira agora, as tropas ucranianas já estão aqui, ainda não está totalmente tomada pelos ucranianos, os ucranianos não consolidaram a defesa da cidade, mas os russos também já não controlam mais Berívka, já houve esse avanço aqui. Isso aqui é a situação ontem, isso daqui é a situação hoje, como vocês podem ver, a área de domínio ucraniana ainda vai só até o iniciozinho da cidade, nesse ponto está mais ou menos seguindo o que está aqui, é um pouquinho mais aqui, já estaria aqui o início da área de controle ucraniano, mas os russos não controlam mais a cidade, eles já foram expulsos e agora resta ver se os ucranianos vão conseguir tomar o controle de Berívka, lembrando que os ucranianos já fizeram isso de expulsar os russos de Berívka, tomar a Berívka há poucas semanas atrás e os russos acabaram conseguindo reconquistar, vamos ver se dessa vez os ucranianos conseguem manter Berívka nas mãos deles, seria muito importante porque como a gente vê aqui no mapa, tendo Berívka aqui, eles basicamente cortam completamente o suprimento para Dubov ou Vasilívka, então essas tropas russas que estão nessa região aqui ficam basicamente sem poder receber suprimento, existem algumas estradas de terra por aqui que podem vir os suprimentos podem vir através da M3 mas é sempre muito mais complicado onde tem estrada calçada estrada de boa condição acaba sendo muito mais fácil para abastecer os ucranianos tomando Berívka acabou, os russos vão ter que dar um jeito de sair aqui de Dubov ou Vasilívka e é um outro comentarista alemão que também está falando basicamente a mesma coisa que os russos tiveram que recuar aqui em Berívka e Yardne justamente com o avanço ucraniano aqui no norte não teve nenhuma mudança significativa na cidade de Barmut ainda mas o fato é que os ucranianos estão avançando por aqui Barmut mais aqui embaixo então essa é a visão aqui da região e outra coisa que a gente tem informação é que olha só esse aqui é um blog militar russo dizendo que as forças especiais Armat que são as forças do Kadirov são os Kadirovitas que é esse tal de Armat será transferido para a direção de Barmut para ajudar lá isso mostra como o estado maior das forças russas confia na capacidade de combate da unidade ou seja o desespero está grande para mandar o pessoal dos Kadirovitas lá para Barmut é porque a situação está realmente complicada lá a gente tem visto ouvido falar que os russos estão mandando mais reforços para Barmut mais reforços mais reforços e nem com isso conseguem parar os ucranianos ali né e aqui o Ukraine Frontline está dizendo aqui que tem boas notícias de Barmut os ucranianos agora conseguem manter as entradas e saídas e a movimentação de todos os bastardos russos na cidade sobre controle de fogo já há vários dias agora né então ou seja o que ele está dizendo aqui repara como aqui esse avanço em Berrivica permite que ele controle todo esse cruzamento aqui então qualquer tentativa de abastecimento de forças russas aqui pelo norte é impossível né aqui pelo sul também com Klitschivka os ucranianos conseguem da região mais alta aqui de Klitschivka eles conseguem atingir essa estrada aqui que liga a Orlívica Orlívica fica aqui então pelo sul também os russos não conseguem abastecer Barmut é lógico eles ainda tem essas estradas aqui a leste que podem ser usadas para abastecer a cidade mas muitas delas essa área aqui toda fica numa região mais baixa então é possível que a partir das áreas altas tanto ao norte quanto ao sul os ucranianos tenham controle de fogo sobre essas estradas também e fiquem dificultando o abastecimento das tropas russas em Barmut como um todo isso pode ser alguma coisa bastante significativa em algum tempo foi dito isso pela Hanna Maliar que é porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano e bom aqui a gente tem a informação de que o Olesenstov que é um cineasta ucraniano nascido na Crimeia ele foi uma das pessoas que se opôs a ocupação russa da Crimeia lá em 2014 ficou preso por muito tempo na Rússia por traição e depois fugiu da Rússia conseguiu fugir da Rússia foi para a Ucrânia ele está lutando na guerra está lutando lá em Barmut e aparentemente foi ferido aqui ele disse que está com concussão e coisa e tal a informação que a gente tem é que ele já está no hospital agora e já está se sentindo bem mas segundo ele eles continuam avançando ali em Barmut o Instituto para Estudo da Guerra avisa que fala sobre vários avanços ucranianos aqui isso daqui a gente já tem acompanhado ele diz que o Joe Biden falou que a Ucrânia não pode entrar na OTAN até a guerra da Ucrânia ter terminado isso a gente já sabia como eu já expliquei para vocês eu acho que é muito pouco provável que tenha mudança nesse sentido até porque se a Ucrânia entrasse para a OTAN neste momento isso implicaria automaticamente no acionamento do artigo 5º da OTAN e toda a OTAN entrando em guerra contra a Rússia eu acho que seria ótimo seria excelente para acabar com essa guerra rapidamente mas eu acho que o mais provável é que realmente eles aguardem o final da guerra de qualquer forma vai haver uma sinalização importante para a Ucrânia nessa reunião em Vilnos a gente vai falar sobre isso daqui a pouco em seguida ele fala sobre a decisão da Turquia de liberar o pessoal de Azovstal os comandantes do grupo Azov e também da 36ª Brigada Marine Ucraniana que estava defendendo o Mariupol então falando como isso foi feita de forma incondicional ou seja o que foi isso foi o Erdogan sinalizando para o Ocidente que vai alinhar com eles vai se alinhar com eles e abandonando o Putin o Putin está fraco está cada vez menos firme lá na Rússia não justifica nenhum país fazer alguma coisa para tentar fazer algum acordo com o Putin o Putin não consegue nem o Putin depois de chamar o Prigogin de traidor voltou atrás e fez acordo com o Prigogin ficou muito feio para ele mostrou muita fraqueza nisso daí e nesse jogo tem esse problema ditador que mostra fraqueza quem é que vai confiar não é mesmo? dando uma revisada na linha de frente aqui segundo o Instituto para Estudo da Guerra ele disse que aqui em Novo Selívica as forças russas avançaram em direção a Novo Selívica aqui próximo de Estelma Rivka essa região aqui é uma zona cinza já há bastante tempo Estelma Rivka está em mãos ucranianas muito firme mas Novo Selívica está aqui está na zona cinza aqui então de vez em quando os ucranianos tomam de vez em quando os russos tomam essa coisa aqui não consegue sair dessa posição fala sobre os avanços aqui próximos a Barmut a gente não mencionou mas houve também alguns pequenos avanços aqui em Avidivica mas nada que mudasse de forma significativa existem batalhas aqui em Marinka também em Priutny e nenhuma novidade também aqui no fronte de Zaporizia bom isso daqui foi um vídeo liberado pelo diretoria de inteligência do exército ucraniano eles publicaram isso daqui eu vou tocar para vocês um pedacinho para vocês verem não vou tocar o vídeo todo porque ficaria muito longo mas aí no final ele conclui aqui com a hora da vingança está chegando é hora é hora do payback é hora de retornar enfim o que eles estão querendo dizer com isso vamos descobrir deve acontecer alguma coisa nos próximos dias bom a gente já falou sobre isso ontem sobre o retorno das pessoas que estavam combatendo ali em Azovstal em Mariupol lembra é sempre bom falar que não era só o batalhão Azov não era só o regimento Azov que estava ali em Azovstal também a 36ª Brigada de Marines do exército ucraniano também estava ali eram os dois grupamentos que estavam lutando ali em Azovstal e os o Erdogan da Turquia retornou eles para a Ucrânia a gente falou sobre isso ontem como isso deixou os russos muito chateados com essa história mas não foi só isso também a Turquia disse que ou aparentemente parece que a Turquia está sem paciência agora ela disse que a Turquia a Marinha Turca vai proteger os navios no Mar Negro de eventuais terroristas russos mesmo que a Rússia saia do acordo de grãos aqui o Intermarion 24 depois ele complementa que isso daqui é uma fonte não oficial vamos aguardar para ver se isso oficialmente vai acontecer e coisa e tal agora a gente já tem aqui que a Turquia e a Ucrânia confirmaram que o acordo de grãos vai continuar mesmo que a Rússia formalmente saia desse acordo hoje o que é o acordo de grãos foi um acordo assinado a três mãos entre Rússia Ucrânia e Turquia e ele previa o que a ideia é que os países a Ucrânia não podendo exportar grãos aqui pelo Mar Negro ela causava desabastecimento no mundo todo além de deixar a Ucrânia mesmo sem dinheiro então isso prejudicava vários países inclusive a Turquia que é uma grande importadora de grãos e também o Irã que é outro grande importador de grãos então eles não queriam esses países que são meio ligados à Rússia não são o Irã é aliado da Rússia a Turquia está numa posição intermediária ali mas de qualquer forma aqui só uma observação parece que o mapa agora atualizou o exército ucraniano deve ter liberado as informações aqui dos bombardeios e aí atualizou aqui enfim mas então como eu estava dizendo esses países forçaram um acordo e qual que era a preocupação da Rússia ah mas a Ucrânia pode usar essa rota para abastecer de armas e munições então o acordo é os navios saem da Ucrânia param aqui em Istambul em Istambul eles são vistoriados por uma equipe da Turquia com representantes da Rússia e da Ucrânia e nessa vistoria para garantir que só tem trigo ali mesmo só tem material grãos só tem grãos e daí depois esses navios vão embora então a Rússia ela garante a segurança desses navios aqui justamente em troca dessa vistoria e havia informação de que a Rússia quer acabar com isso porque a Rússia está desesperada está perdendo a guerra está vendo que essa contra ofensiva ucraniana vai acabar destruindo as defesas russas ali em Zaporizia então está no desespero queria acabar com um acordo de grãos para pressionar a Ucrânia a um acordo de paz então o que a Turquia fez aqui é que se a Rússia sair eu, a Turquia e a Ucrânia vão continuar o acordo ou seja isso implica realmente na Turquia proteger os barcos ali no Mar Negro a Ucrânia neste momento não tem uma marinha tinha uma marinha muito pequena no início da guerra que foi prontamente destruída muito rapidamente nos primeiros dias mas a Turquia sim tem uma frota considerável e mais do que isso é um país da OTAN para a Rússia destruir um navio turco vai ser complicado agora por que a Turquia está mudando de posição está passando a apoiar abertamente a Ucrânia e meio que cagando para a Rússia o presidente Erdogan pediu aos líderes da União Europeia para dar um sinal decisivo em suporte em apoio à entrada da Turquia na União Europeia ou seja o que está acontecendo ali a Turquia está numa crise econômica já há bastante tempo e ela já tenta entrar para a União Europeia há muito tempo existe alguma resistência de alguns países lá na comunidade europeia mas justamente o que a Turquia está querendo ver nesse momento é num primeiro momento nessa guerra ela ficou meio dividida ficou não saber se ficar do lado do Putin porque também a Turquia tem muitos acordos com a Rússia tem muita coisa muita integração comercial com a Rússia então ela ficou meio dividida aqui a impressão que dá é depois que o Putin enfraqueceu completamente a Turquia viu que a melhor forma dela a melhor saída para ela de qualquer forma é ir para o lado da Europa então o fato dela entrar para a comunidade europeia isso é ruim para a Rússia porque isso vai acabar cortando várias relações comerciais que a Turquia tem hoje com a Rússia e além disso o Erdogan vai se encontrar com o primeiro ministro da Suécia o Chris Terson lá no encontro lá em Vilnos no encontro da OTAN lá em Vilnos para conversar sobre a entrada da Suécia na OTAN aí o Biden disse que a Suécia concordou em mudar sua lei para tornar ilegal queimar o Corão e coisa e tal mas parece que isso não é verdadeiro o que a Suécia prometeu é algum tipo de modificação de coisa e tal mas não realmente proibir porque isso seria considerado um ataque à liberdade de expressão lá na Suécia proibir isso daí enfim mas pode ser que eles troquem isso por uma perseguição a grupos anti-muçulmanos enfim estão negociando a entrada da Suécia na OTAN e mais do que isso o Erdogan falou olha só vamos primeiro fazer a entrada da Turquia na comunidade europeia então nós vamos fazer a entrada da Suécia na OTAN da mesma forma que fizemos com a Finlândia ou seja ficou muito claro nesse momento que o Erdogan viu que o caminho dele é o ocidente a Rússia está se desmanchando então o caminho dele é pro ocidente mesmo é nesse sentido da comunidade europeia né e até os russos estão entendendo isso né aqui ó isso aqui é um blog é russo falando que olha só a Turquia está deixando de ser um país neutro pra se tornar um inimigo né ou seja isso foi feito depois de eles terem liberado o pessoal da Sovstal e também dos comentários do Erdogan que disse que acha que a Ucrânia merece a entrada na OTAN né enfim realmente essa mudança de posicionamento da Turquia tem tudo pra botar a Rússia numa posição ainda mais complicada do que ela já tá hoje né bom quem reapareceu hoje foi o Gerasimov né vocês lembram o Gerasimov é o chefe do estado maior das forças armadas russas e também era o general responsável pela guerra na Ucrânia como a gente falou ontem ele aparentemente deixou de ser o responsável pela guerra na Ucrânia mas ele continua sendo o chefe do estado maior das forças armadas russas aparentemente é isso que tá acontecendo por quê porque assim que ele foi anunciado nessa reunião que seria uma reunião que foi transmitida pela televisão falando sobre os S-200 que atingiram a ponte da Crimea então isso aqui é coisa recente mesmo né então ele apareceu aqui discutindo esse assunto dos S-200 com outros comandantes aqui ou seja claramente isso aqui foi uma forma de dizer não o cara tá vivo o cara tá aqui tá operacional digamos assim não foi sacado ele mas isso não quer dizer que ele continue como chefe das forças armadas o chefe da guerra lá na Ucrânia esse provavelmente ali ele foi realmente substituído por outra pessoa bom vamos falar sobre algumas fake news russas aqui porque tem umas muito engraçadas no final da conta essa aqui por exemplo é engraçadíssima esse rapaz aqui é um soldado russo que tá dizendo que os ucranianos estão jogando os prisioneiros na linha de frente em barmo e por isso que eles estão conseguindo avançar detalhe os ucranianos não tem esse tipo de acordo não botam prisioneiros na linha de frente quem faz isso quem bota prisioneiros na linha de frente são os russos os russos sim tem programas de recrutar gente na prisão e coisa e tal esse tipo de coisa é um sinal de desespero dos russos porque você sabe você botar um monte de prisioneiro na linha de frente é arriscado pra caramba no final das contas você acaba diminuindo a moral da tropa sua que tá lutando ali imagina você tá arriscando a sua vida do lado de estupradores e assassinos e coisa e tal enfim os ucranianos não fazem isso e aí o cara tá aqui dizendo que não que os ucranianos tem colocado aqui olha só as unidades na região de Zaporiz já estão avançando porque eles estão usando os prisioneiros pra fazer a limpeza e aí eles morrem e não os militares ucranianos e coisa e tal é o cúmulo daquele dito esquerdista de dizer culpe os outros por aquilo que você faz aqui na esquerda brasileira diz que Bolsonaro ia dar golpe Bolsonaro é contra a liberdade Bolsonaro é contra a democracia Bolsonaro é um ditador entrou o Lula o Lula lambendo o saco de tudo quando é ditador da América Latina e do mundo o Lula querendo mais controle da mídia o Lula querendo orçamento absurdo reforma tributária com imposto absurdo ou seja o Lula era o ditador o Lula é o cara contra a democracia no final das contas a esquerda adora fazer isso acusar os outros daquilo que ela mesmo é enfim isso daqui é o cúmulo só mostra o quanto a Rússia está fazendo isso daqui outra coisa aqui está aqui a Folha falando fake news de novo Zelensky leva de volta a Ucrânia comandantes neonazistas não isso é propaganda da Rússia desde 2014 em 2014 o batalhão Azov ele reconquistou Mariupol isso deixou os russos muito chateados muito chateados mesmo e daí ficaram desde então fazendo essa propaganda toda inclusive envolvendo a mídia ocidental aí você vai ver de 2014 pra cá várias reportagens em vários veículos da mídia tradicional aqui do ocidente dizendo que o batalhão Azov tem ligações nazistas tem reportagem da BBC da Bild de tudo quanto é jornal grande que você tem é o país todos os jornais da mídia ocidental porque você sabe a mídia tradicional socialista é ligada à esquerda e particularmente ao Putin o Putin é o grande manipulador da esquerda mundial então esse pessoal todo fez reportagem chamando o batalhão Azov de nazista e coisa e tal não tem nenhuma evidência disso tem uma foto que eles fizeram um photoshop de uma bandeira nazista em cima de outra que dá pra ver por aquelas aquelas ferramentas de identificar adulteração de foto tem o sol negro mas o sol negro já é um símbolo usado tanto por russos quanto por ucranianos devido às origens da mitologia nórdica dele não tem nada a ver com o sol negro usado pelos nazistas é aquele negócio se você for na China ou na Índia tem um monte de swastika lá pra tudo quanto é lado isso quer dizer que a China e a Índia são nazistas não é porque o Hitler usou o símbolo da swastika que é um símbolo budista e coisa e tal no exército dele da mesma forma o exército do Hitler usou o sol negro e vários outros símbolos de várias outras coisas isso torna esses símbolos automaticamente nazistas não não torna só mostra que o nazismo usou esses símbolos indevidamente não deveria ter usado é o caso do sol negro enfim, não tem nada de nazista no batalhão Azov é só propaganda russa e como é esperado a Folha de São Paulo caiu de boca na propaganda russa aqui bom, outra coisa curiosa aqui é o pessoal mostrando esse vídeo aqui que foi uma ação policial contra um vendedor de... aqui, ó que tava vendendo ele queria passar pelo checkpoint sem mostrar os doces que ele estaria vendendo e tentou vazar o checkpoint e daí os soldados lá do checkpoint prenderam ele evidentemente porque, né não pode passar pelo checkpoint sem fazer a revisão da sua carga porque você pode estar levando alguma coisa indevida ali, né e aqui o pessoal tem usado aqui a ideia de que não, que tão fazendo aqui recrutamento do cara você é maluco como assim você vai botar o cara pra lutar desse jeito não tem lógica nenhuma isso daqui não tem esse tipo de recrutamento esse cara tá sendo preso por quê? porque fez uma coisa errada simplesmente isso lá na Ucrânia, né e diga-se de passagem o recrutamento na Ucrânia tá indo muito bem aliás, tem muita gente querendo fazer parte do exército ucraniano lá na Ucrânia que não consegue porque não tem tempo pra treinar o pessoal todo que tá entrando por lá esse problema os ucranianos não têm por quê? porque do ponto de vista ucraniano é uma guerra justa, né é só do ponto de vista do russo que o pessoal foge porque não faz sentido pra eles pra quem invadiu a Ucrânia não tem lógica nenhuma isso, né enfim, é isso daí essa é mais uma fake news que tá circulando por aí, né outra coisa que eu acho um absurdo é isso daqui a Rosneft que é a estatal russa de exploração de petróleo ela é concessionária de alguns blocos de exploração lá no Amazonas e ela continua explorando lá o petróleo tentando achar o petróleo lá mesmo com a guerra já tava mais do que na hora do Brasil se posicionar e cancelar essa concessão da Rosneft porque é um absurdo ter um país agressor aqui explorando o petróleo na Amazônia não tem lógica nenhuma, né bom, outra coisa curiosa que surgiu ontem foi a constituição do grupo Wagner, né aqui tá a versão em russo, né então dá pra ver aqui oito mandamentos aqui para o diretor e oito para o organizador e depois tem mais algumas coisas aqui escrita a caneta mas tá muito de forma difícil de entender aqui, né então aqui ele tá dizendo que o diretor que no caso é o financiador é o Prigogin ele se compromete a providenciar armas financiamento garantias para os duzentos e trezentos duzentos são os mortos trezentos são os feridos, né então ou seja ele dá a garantia de que a família vai receber dinheiro vai receber pensão e coisa e tal e vai cuidar do pessoal ferido prover empregos permanentes a proteção contra o artigo do código criminal russo que diz que é proibido ter exércitos privados na Rússia então na Rússia é proibido ter exércitos privados e o grupo Wagner existe já desde 2014 e ninguém faz nada o Prigogin cumpriu a parte dele do acordo realmente não conseguiu proteger o pessoal disso, né resolver problemas de forma colegiada participar pessoalmente não ir contra o povo russo e aí aqui do outro lado as obrigações do comandante ou do organizador que no caso era o Dmitry Utkin vocês lembram até 2022 o chefe do grupo Wagner era o Dmitry Utkin ele que mandava tudo ali o Prigogin nem aparecia só em 2022 que o Prigogin passou a mostrar a cara como dono do grupo Wagner então Utkin ele escolheu um time escolher as pessoas treinar essas pessoas dar um jeito nos desertores olha só que coisa proibição álcool e drogas não pode ter álcool e drogas resolver problemas coletivamente fazer uso da experiência e conhecimento adquiridos para levar as tarefas até o final não ir contra aqui GDP não é porque está escrito aqui em russo VVP o que que é VVP VVP é Vladimir Vladmirovich Putin não ir contra o Putin isso é um ponto importante não mentir nem enganar sempre falar as coisas como elas são aí depois parece que escreveram mais algumas coisas aqui mas escreveram de forma tão rabiscada que o tradutor nem consegue nem consegue entender tem um pessoal que tentou traduzir aqui mas não não deu certo não consegue entender o que está aqui na tradução agora repara como que é muito forte a coisa não ir contra Putin e aí aquilo que eu falo para vocês olha só o Pescov confirmou que houve uma reunião entre o Putin e o Prigogin no dia 29 de junho então lembra no dia 23 de junho o Prigogin anuncia uma rebelião pega uma coluna vai uma coluna armada contra Moscou para derrubar o Putin aí o Putin diz que vai acabar com os traidores que vai cuidar dos traidores que estão traindo a Rússia não sei o que lá falando do Prigogin mas no mesmo dia mais à tarde faz não fizemos um acordo o Lukashenko fez um acordo aqui foi tudo resolvido e não sei o que lá e aí cinco dias depois disso eles têm um encontro uma reunião lá em Moscou é aquilo que eu falo para vocês o Prigogin e o Putin eles são muito ligados está aqui na constituição do grupo Wagner não ir contra o Putin então o que aconteceu nessa história é aquele negócio eu não consigo fugir da minha percepção de que foi uma tentativa de negociação uma coisa armada entre o Prigogin e o Putin mas que deu errado no final das contas o que eu acho que estava acontecendo aqui olha só o Putin e o Prigogin esse aqui é o Voices of the Army é o antigo gato inteligente ucraniano mas enfim ele mudou aqui para Vozes do Exército de qualquer forma ele está falando aqui ele tinha essa opinião já há algum tempo de que olha só isso foi acordado entre o Prigogin essa briga do Prigogin com o Shoigu e o Kadyrov foi totalmente armada esses participantes aqui talvez nem soubessem do que estava acontecendo mas estava tudo certo ali no dia 13 de junho o Putin teve um encontro com os propagandistas militares russos ao contrário do que todo mundo pensa isso não era para responder as questões deles mas para dar instruções sobre como eles deveriam reagir no caso dessa tentativa de golpe ou motim que chame como você achar melhor no dia 23 de junho o Prigogin lançou esse vídeo que era totalmente armado isso aqui eu também achei não tem lógica nenhuma isso daqui não dá para ver corpo direito aqui não dá para ver nada se fosse realmente um ataque a uma base do Prigogin teria sido uma coisa muito mais clara e isso daqui foi o motivo que o Prigogin fez para o golpe aí depois apareceram dois generais aqui numa situação meio cansada e coisa e tal obrigados a fazer uma mensagem e o grupo Wagner tomou o quartel general do distrito militar sul ali em Rostov sem disparar nenhuma bala e coisa e tal realmente uma coisa muito estranha isso tudo é o que eu falo para vocês tudo isso não tinha como acontecer se os russos não quisessem que acontecesse enfim está aqui a grande coluna do grupo Wagner que estava indo para Moscou ah não isso aqui não é não isso aqui não é a coluna do grupo Wagner não isso aqui é a coluna do Kadirov aí eles falam não que mandou o Kadirov ir lá para Rostov mas o Kadirov foi devagarzinho aqui tudo parado praticamente não andava e coisa e tal enfim realmente forçando não haver uma uma um confronto né e aí quando chegou no final da tarde acabou tudo não fizemos um acordo e coisa e tal é o que eu falo para vocês a minha visão que isso aqui era um acordo entre o Prigogin e o Putin só que deu errado o pessoal começou a aderir muito rápido ao Prigogin e isso deixou o Putin de forma desassistida a expectativa do Putin é que o pessoal ficaria do lado do exército e aí no final ele faria um acordo ali na ele se colocaria como grande mediador e resolveria a questão tirando talvez o Gerasimov e o Shoigu e fazendo um acordo do grupo Wagner com o exército russo então ele teria uma oportunidade de tirar o Gerasimov e o Shoigu do comando poderia identificar os traidores no exército que seriam aqueles que aderissem à coluna do Wagner e ele apareceria como grande mediador que resolveu a situação só que o que pode ter dado errado é que muita gente no exército começou a demonstrar apoio para o Prigogin e aí o Putin ficou numa situação que se ele deixasse essa coisa chegar desse jeito ele ia ter que abandonar o exército todo e o Prigogin teria digamos entre aspas ganho o golpe dele e aí ele não podia deixar isso acontecer aí ele teve que fazer aquele discurso mais cedo chamando o Prigogin de traidor e aí no final do dia ele não podia mais ser o grande conciliador da parada porque como é que ele ia ser o conciliador se ele tinha criticado o Prigogin mais cedo aí trouxe o Lukashenko para fazer esse papel de conciliador e fechou a coisa mas a situação deu errado o que eles estavam planejando ali deu errado tanto que depois tiveram a reunião eles tiveram que reunir o Putin e o Prigogin para discutir esse assunto para esclarecer os pontos e coisa e tal enfim no final das contas ficou muito claro o Putin a fraqueza do Putin fizeram até um desenhozinho aqui muito engraçado do Putin o pessoal brincando o Putin sendo informado tem um golpe e aí ele fala não que esses traidores vamos acabar com eles e o cara fala não é isso aí temos que acabar com eles mesmo vamos mostrar a nossa força e aí mostra em seguida o Putin fugindo de jatinho aí depois ele manda o pessoal do grupo do grupo Armat dos Kadirovitas para Rostov olha só aí os soldados do grupo Armat lá dos Kadirovitas que são os guerreiros do TikTok que gostam de aparecer em mídia social eu tive que tirar o som por conta de música tem música nessa parte aí o pessoal coloca ovelhinha ovelhinha que é o amante deles e coisa e tal aí eles fazendo tudo coisa de pose para o TikTok aí o comboio deles correndo lá para livrar Dom do pessoal do Prigojim mas na verdade estão andando devagarzinho e foi isso mesmo que a gente viu eles ficaram devagarzinho ali andando até Dom e coisa e tal aí entra o Lukashenko resolvendo tudo lá no final das contas e coisa e tal muito engraçada aqui a paródia que estão fazendo o fato é esse ficou muito feio para o Putin isso né daí o Erdogan está se afastando dele ele próprio não conseguia mais apoio com ninguém vai ter um encontro em Vilnos agora nessa manhã dia 11 e a informação que a gente tem é que os Estados Unidos e a Alemanha são quem está bloqueando a requisição da entrada da Ucrânia na OTAN parece que os outros membros todos querem que seja aceito o pedido da entrada da Ucrânia é lógico não vai entrar imediatamente é só vai entrar depois do final da guerra não tem como mas que seja aceito o pedido da Ucrânia só os Estados Unidos e a Alemanha que não estão muito contentes com isso então a gente não sabe o que vai acontecer agora o fato é eles já concordaram em eliminar o MAP ou seja aquela ideia de que tem uma série de medidas que o país tem que tomar antes do pedido dela ser aceito pela OTAN isso vai ser eliminado então a Ucrânia vai ter um caminho mais rápido para entrar na OTAN enfim vamos ver só quando tiver mesmo o encontro lá em Vilnos que a gente vai ter a certeza sobre o que está acontecendo mas a gente tem uma dica muito interessante que é a seguinte olha só o presidente da Ucrânia vai estar nesse encontro o Zelensky vai lá para Vilnos e bom ele disse que a decisão final não foi tomada ainda não entendemos como é que vai ser o formato do encontro e não sei o que lá e no final das contas parece que tem um papo que é o seguinte o Zelensky falou olha só eu só vou se for para ouvir boas notícias se for ir lá para apertar a mão da galera tirar foto e coisa e tal e voltar para a Ucrânia de mãos vazias eu não vou nesse encontro ou seja se o Zelensky for é porque provavelmente vai ser anunciado alguma coisa muito legal lá nesse encontro talvez a aceitação do pedido da Ucrânia lembra aceitar o pedido não é a mesma coisa deles entrarem na OTAN é que vai iniciar o processo para a entrada na OTAN ou então armas alguma coisa enfim pode ser que alguma coisa boa seja identificada se o Zelensky for para Vilnos se o Zelensky não for para Vilnos você pode saber não vai ter novidade nenhuma nesse encontro obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e a a a